Killer Deu Rage no evento É isso aí que tá escrito no vídeo aqui, aquela risada, tá ligado? Enfim, esse é o vídeo que a gente vai reagir hoje O Killer Deu Rage no evento O mano me mandou mensagem, entrou em contato comigo lá no Discord Ai, imprevistos do Zedemon E aí o cara entrou em contato comigo É através do Discord, ele falou Daemon, a gente tava jogando de boa, tranquilo, pra uma partida ali normal, não tinha nada demais E mano, o Killer ficou tiltadaço no final, falou um monte pra nós, tá ligado? E aí ele me mandou o vídeo pra nós reagir Então vamos ver qual foi o Rage que esse Killer Deu aí neles Se teve motivo pra isso, como que foi a partida Bora fazer a boa aí, tamo junto, vamos lá Vamos, que é de treta que nós gosta, não tem como Nada melhor do que treta nesse jogo, vamos lá Ó, peraí Agora que eu reparei que tinha uma legenda ali, né, que eu não... Ó, estávamos em SWF nessa partida A Vistorinha, que ficou em Chase na maior parte do tempo, não podia falar na hora Por isso não tem o áudio dela na live Era pra ser uma partida normal, no modo evento Só que no final, kkkkk, vamos ver Bora lá Tá meio baixo o volume Ó, Vistorinha é a Meg A Meg que fica em Chase aí a maior parte do tempo Pode estar um pouco baixo Mas tá um pouco ruim também o som do microfone, não tenho certeza É um Legion Tá em frente a main, é Legion Esquerda da main agora Tá bom, o áudio, tá bom É Legion, esquerda da main, Azaf Tô fazendo já em frente a main agora Ele tá com trigem aqui Ele tá com trigem em frente a main, mano, é bom fazer isso aqui Valeu, galerinha do Twitter, pra ver minha live Desculpa, atrás Ó, valeu, dá Tamo junto Dá raid lá, Pietro, ó Pra você acabar Ué Às vezes dá mesmo Raid de dois espectadores Tá ótimo Melhor que nada Valeu, galera Alô Valeu Valeu, boa noite Raid de dois espectadores, eu falo Tranquilo Esse também não sei Esse aqui mesmo que é o trigem dele, ó Tem um na nossa, esse aqui Aí você tá com o déjà vu, né Beleza Já colou dois no G aqui do trigem Vistorinha tá em chase até agora O outro tá em gen solo Esse Legion já toma dois gen Eu tava jogando com alguém E eu só vi em algum momento Que eu entrei na live E ele falou assim Eu falhei que eu ia estudar lá Eu falhei Ah é? Aham Ai, ai, ai Pô, pô, gen Não tem da de lock Engraçado, mano Quem tá com ele? Estourinha, pô Ah, não, quem tá com o Chuck? Ela tá dando um pau, né Não, com o Lidion? Ah, tava ele, mas um cara lá Com o Lidion Eu era outro cara Mas ele tá perto de mim Mas não sei onde não Aí deu poder Ó, mais um gen vai ser popado Provavelmente ele vai tiltar Com o gen roxo, cara Provavelmente ele vai tiltar Com o gen roxo Porque, ó Ele tomou mais um gen E já tem mais dois servos Em genes ali já, ó Separados A Laura, a galera cantando Galera cantando Calma aí, rapaz Ele vai tomar mais dois genes agora Provavelmente Ele vai quitar no gen rush, eu acho Não sei se ele vai quitar Ele vai dar rage no gen rush Provavelmente ele quita, cara Eu acho que deve quitar, né É possível Aí, já vai tomar o quarto gen já, cara Se ele não tiver pen rest Não, não trouxe Se ele não t... Lupou 4 gen, velho Lupou 4 gen, aí, ó Caralho, enregaçou Tô aqui pro safe Ele não quitou, mano Ele não quitou O cara é brabo, tá? Aham Ele não quitou, velho A Laura já pegou o último gen Olha o face camp Olha o face camp do meliante Olha o face camp do meliante Olha ele paradinho lá Olha ele paradinho, né Para com esse Para com esse Para com esse Gente, faz não Mas você vê que tá do lado da porta, cara Longe Não, cara Eu tô fazendo um de cima da casa Pode ficar tranquilo Salvou Pô, ele tem Dying Light, mano Cara, velho, a moral Ele errou o hit na Claudete Mano, ele tem Dying Light, velho Pera aí Fez um gancho até agora Ano novo tem Roberto Carlos, hein Vai atrás dela, foi? Oh, caramba Os caras estão em gênes separados Não tem como ele parar isso aí nunca Ele vai quitar Ele parou, não Ele voltou Perdeu Coitado, mano O Legion tá sendo feito de otário, bicho Perdidinho 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 Vai tancar Aí é foda Só vai, só vai, só vai Por que não dropou, mano? Adrena, né, Meg? Acho que ela não tá nem precisando de muita help, não Adrena, né, Meg? Meu Deus do céu Ah, ela tá com adrenalina ainda Caramba Meu Deus do céu Tô na pallet, hein Partida rápida, né, cara? Ele voltou aqui Quando faz G, muito rápido Já tem um cara no portão já Ah, eu sei que tá no portão, né? Aí voltou em mim Vai pegar e vai tomar o save? Meu Deus do céu, só faltava É o portão na direita da man ali A virada que ele deu, mano Caralho, mano Mano, tava na cara, velho Não tem como Tava na cara que ele não ia tancar, fi Olha a velocidade que saíram os genes, mano Não dá, é muito rápido Tipo Ó, Claudete começou a andar aqui com 23 segundos de vídeo Pô, foi muito rápido, mano 4 minutinhos, 5 minutinhos de partida ali Dá pra ser muito mais rápido que isso, mano Foi bem rápido Caralho, tô na metade do vídeo O resto é tudo ele dando hate Não, vamos lá, vamos lá, vamos ver Caralho Tem muita diversão ainda, rapaziada Eu achei que tava acabando o vídeo Calma aí, né? O cara tem ido KKKKKK Eu vi o cara parando O cara tem cara aí Fazer esse cara sacanagem Foi sem querer Vocês são tudo Pera aí Vocês são tudo Um Ando deve ser De sei lá o que Que só fica no PC o dia inteiro Murilo Como é que é? Murilo Murilo Roizada Ninguém gosta de vocês, seus lixos Galera, só racha Só racha Vocês não servem pra nada Que isso, moço Nem os seus pais gostam de vocês Caralho Os caras só racha Só Vou colocar bolinho, gente Vocês riem de frustração Pô Que? Não Como assim, velho? Vocês riem de frustração, mano? Tem que tá frustrado aí Tá puto com os caras, caralho Pô, foi easy demais Os caras já começaram a alofrar Já que sabem que é verdade Que vocês são inúteis Easy Fácil Calma, jovem É só um jogo Tu é fraco Os caras começaram a alofrar ele Aproveita São apenas pixels Cara, bola de verdade Que vocês Como é que é? Aproveita, cola na live Não ia fazer diferença Caralho Caraca, moleque Que vocês Como é que é? Caralho, mano Aqui foi pesado, tá? Ele falou que Acho que aí Que se vocês Se Se vocês, no caso Forem de F, né? Se É Não ia fazer diferença Eu amo esse jogo Vamos te dar uma aula Fala na live Vamos te dar uma aula O cara tá fazendo alegria Nossa aqui Ué, mas o cara Quitou Quitou, mano Ele Ele só desistiu, tá ligado? Acho que aqui ele falou Então Então por que vocês Não Sei lá, mano Não vão de F Talvez Acho que ele quis dizer Não sei, mano Então, mas vocês Não estão na partida Tá puto, cara Tá puto, velho Caralho, cara Ficou puto, velho Não, foi no chat Pós-partida É que você foi Quando eu continuar direto Ué Calma, cara Calma O Gordola Querendo me ensinar A jogar É só um jogo Vai ser feliz Não quero virar você, não Tira esse jogo Do teu PC Papo reto Mano, pior Que é verdade, velho O que o cara tá falando? Tira o jogo do PC Esse jogo não te faz bem, Murilo Legal O jogo censura É você O jogo censura O que ele tá falando? Para de me dar Ah Para de me dar Seu irmão Gordola Sedentário 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 não tem opinião Amassado Que Mano, olha o que você tá falando Por causa do seu sítio amassado Vem pra minha aula Mano, é só um jogo Calma Vem pra minha aula É foda Que isso Vem pra aula Vem pra aula Cacete A gente não te conhece A gente não te conhece, cara Não é pessoal Só aceita, mano E daí? Amassado é isso Tio tá aí Tio tá aí E daí? Tio tá aí Cala a boca Cala a boca É o nome todo É o nome todo É o nome todo A gente não sabe o que é TTV, mano A terapia tá faltando, amiga Dar pra ver Que pelo teu nick Deve fazer academia Faculdade e trabalhar Ué? Nem tudo Nem tudo Só vitória Dá pra ver Pelo teu nick Deve fazer academia Faculdade e trabalhar Ué? Caraca, o cara Acertou de primeira Mas o que que tem? Caraca, o cara é bom mesmo, mano Isso é um problema? Não entendi Então por que tu tá jogando agora? Ah! Meu Deus do céu, gente Pelo amor de Deus Que isso Que não é possível, não Caralho É demais pra mim, velho Meu Deus do céu 3x1 X4 Bando de nojento Sei lá Que ele falou ali Sei lá Sei lá Que ele falou ali Você é nojento Deve suar igual um porco Caralho Que bizarro, irmão Que porra é essa, bicho? Mano, esses caras são muito bons, cara Que porra é essa, bicho? Coringa Coringa Ah O cara Perguntaram pra ele Por que que ele tá jogando agora Ele falou Porque é domingo Seu animal Ué Que o outro tá jogando Então Porque é domingo também Caralho Caralho Então Tipo assim Se eu sou Ele também é Tá ligado Se eu sou gordola Falido Ele também é Tá ligado Vou coringar na cama Da sua mãe Olha isso Caralho Vou coringar na cama Da sua mãe Aquela Vem lá Nem deve ter tido Pai presente Os caras falando comigo Os caras falando comigo ali Os caras falando comigo ali Onde é devo Já reagei Tô reagindo Tô reagindo Tô reagindo Tô reagindo Não Nem dá palco pra esse cara não Caralho O cara ficou até o lobby cair Mano Porra Parabéns aí O Murilo Roizada Ó Parabéns irmão Caralho É guerreiro mesmo Enfim Apanhou no jogo Falou merda no pochete Foi zoado pra caralho Até o lobby cair Caralho É foda mesmo Não dá Murilo é zica Casca de bala é fogo Ai meu casca de bala 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 Ai o cara tem família O cara ficou boiado aí Que isso Mano Entrou na mente do cara É véi Ó mano Tipo assim É só um jogo Cara Olha Rapaziada Esse foi Caralho mano Esse hate Foi massa Bicho O cara O cara ficou puto O cara O cara não Tancou o bagulho O cara não Tancou Mas assim É Eu achei que ele ia quitar Antes Eu achei que ele ia quitar Quando saísse tipo Sei lá O quarto gerador Mas ele ficou parado Na frente do gancho Salvaram Ele começou a ficar Tonto na partida Ali E eu achei que demorou Pra quitar mano Quase que escaparam Tá ligado Ele quitou o portão Já tava praticamente aberto Eu não sei se tava aberto agora Acho que tava praticamente aberto Já né Devento deixado 99 Talvez É Ou abriram Não lembro Mas ele demorou Pra quitar Tá Na minha opinião Muitos teriam quitado antes E o cara O cara Ele 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 ficou 5 minutos na partida Ó Presta atenção Presta atenção no No Como que as coisas Como que as coisas é mano O cara ficou 5 minutos na partida A partida ia acabar Ele jogou a partida inteira Porque a partida durou 5 minutos Ele jogou a partida inteira Ele jogou 98% da partida Quando ela ia acabar Ele quitou Burrice Aí Ele foi Pro pochete Aonde ele podia Só dar next E jogar outra partida Ele ficou mais 5 minutos Xingando os caras E os caras Rachando de rir dele Na cal E no chat Do bagulho O cara Loprando ele Rindo dele E ele lá Se submetendo A mais uma Humilhação A partida em si Já foi uma humilhação Aí Aí o pochete Também E ele falando Merda da mãe dos caras Falando da vida dos caras Falando que os caras Não tinham pai Mandando os caras Cometer F Né Caralho Que bizarro né bicho Os caras Por causa de um DBDzinho assim Não dá Não dá Não faz nem Nem sentido Né cara É igual o maluco falou ali Desinstala esse jogo Do teu pc cara E é isso mesmo Murilo Desinstala do teu pc Porque você não serve pro jogo Caralho Tu vai morrer jogando isso aqui Tu vai morrer Sério Vai ter um Um infarto aí bicho Não tem como Enfim rapaziada Vamos ficando por aqui Chega 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 Foi divertido Mas chega Já deu É Eu espero que vocês tenham gostado Desse videozão Que vocês tenham se divertido Com esse rage aqui Eu me diverti Foi legal pra caralho Valeu pela recomendação Aí rapaziada Tamo junto E é isso mano Vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Digita Murilo Digita Murilo aí no chat Beleza Coloca aí no início Ou no final do teu comentário Só pra saber que você assistiu o vídeo até aqui Digita Murilo Tá bom Um abraço Tamo junto gente A gente se vê lá no próximo vídeo Valeu Fui Tchau